O Cusão vai ficar destruindo meu tanque O cara que Vou sair, vou sair, vou sair, ta explodindo Estão precisando de vocês Alpha Pior que ta infestado de cara aqui velho Ai tem outro, tinha outro ali Nossa Ainda bem que ele errou uns tiros ali Ixi tem cara aqui em baixo Abrindo porta Oxi, esse outro maluco teve visão minha O que? Caramba, olha como é que o cara Meu deus, olha da onde ele ta me acertando Oi Me engancha aqui Trapper Me engancha aqui Trapper Me engancha aqui Trapper Oh, Trapper Oh, Trapper Oh, Trapper Hi, Trapper Me engancha aqui при Por favor, Trapper Trapper Errou Nern Me cura então João Me cura então João é melhor agora ele vai dar body block acho que vai dar vem restringindo pra cá vai dar vai dar vai dar olhão 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 rapaz sortudo da bexiga eu salvaria eu salvaria da ds faz o que for salva os amigos salva os amiguinhos e ela e e já irem rodando e o jão está ali rodando olhem esse jão meu deus a porta olha lá Ah eu posso pular É João, se eu fosse essa spirit, olha isso Olha o que esse João tá fazendo com ela Pera que eu tinha apertado assim, não foi? Sem BT, se não tiver pode ir Tem missão, esqueci de colocar missão Ah porque ele tentou farmar ele Agora já era Agora já era Se matou Meu Deus Eu sou ladrão Se matou Meu Deus Ele tá de bambusa Eu nem tinha me tocado nessa foto Ele tá de bambusa Ai eu queria tanto deadhead nesse boneco Eu vou ter que upar esse boneco Só por causa da beleza dele Supera 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 O que vou ter é uma DLC O que? Acho que ele se atrapalhou Ai ai Não me arranha não Eu quero mostrar sua pança Capitão para recompensar o que você fez Mas você tem que me dar o pack de 13 reais do Fortnite Paçoca Fica suave Meu pai ainda não chegou Não Vem aqui, Paçoca Não tá na hora de comer não Tem de fogo aqui, vou fazer já Arruinar Arruinar não é Não tem arruinar Arruinar não é Ah é Spirit E tá usando o bagulho Ah é Ah é Ah é Ah é Sky Ah é Ah é Que isso Voou Voou bosta em mim aqui cara Ah sou ladrão Eu tava fazendo gerador Voou Voou vômito em mim Lá é longe Pô Neto 20k de recrutas Segunda rolada agora Ai Meu Deus Fale 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 Tu tem Coisa Tá O DS tá normal tá A animação da figminha entrando no armário Oxi O que? O soldado pra mim cê Pra mim cê entrou no outro armário pô Bugadaço véi Bugadaço a animação dela entrando no armário Bugadaço a animação dela entrando no armário O que? 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 Que bagunça do cara Morre caramba Cara chato, velho Puta que pariu Já construíram toda hora Demônios, inferno Não Tá na vidíssima, dei 2 de 36 nele Caraca, o cara sabe o que eu vou acertar Cara chato, mano Vai, constrói até o infinito e além O drone que matou ele Essa parte aqui é melhor fugir Igual eu fiz agora Fodeu Nossa, como é que eu tô vivo Meu Deus do céu Meu Deus, eu fui ninja demais Olha o jeito que eu derrotei esse bicho Caralho Tchau 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 Tchau